Conversamos com Gabi na chegada dela em uma festa que rolou em São Paulo. Aliás, a cantora tinha acabado de chegar de uma viagem a Fernando de Noronha. E voltei, assim, lá é maravilhoso, fui minha terceira vez lá, curti com os amigos, descansei, lá é muito lindo. E agora voltamos aos trabalhos, né amor? Aliás, olha isso aqui. Olha isso aqui, dá um coze nisso aqui. Gostou? Tá boa. Até o carnaval vai melhorar, é isso? Deus quiser, vai sim. Vai começar os meus treinos, eu já tô treinando samba, mas quando eu chego mais perto do carnaval, eu costumo treinar mais pesado, fazer dieta certinho. Agora, no final do ano, a gente dá uma relaxada, mas já começa firme de novo. Agora vamos falar do processo na justiça. Vamos falar em conta aí em história? Acabou aquele processo, né? Acabou, graças a Deus. A Camille desistiu do processo, ela queria 330 mil para retirar a música e também retirar a música do YouTube. E ela acabou desistindo. Mas também tá uma nova fase, né? Ela tá grávida e eu desejo tudo de bom pra ela. Acabou. Quer dizer, olha o coração que você tem, né? Você deseja, né? Depois de tudo que você passou, que vamos dizer que não foi legal, né? Foi público, né? Foi uma fase muito difícil, mas eu consegui transformar principalmente essa dor em música, né? E assim, eu acho que a vida passa, tô numa nova fase e ela também, não tem por que ficar remoendo isso. E vida que segue, né não? E aí